Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, que fala o seguinte E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida. É aquela passagem dando sequência àquele jovem rico que tenta seguir Jesus, mas quando vê que teria que deixar tudo, vender tudo e dar aos pobres para seguir Jesus, ele fica entristecido e não segue Jesus. E aí os discípulos falam daquela questão que Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos, Pedro, usando a palavra, falam, se é difícil para um rico, quem se salvará? E aí Jesus fala que para Deus tudo é possível. E Pedro diz que tinham deixado tudo e qual seria a recompensa. E agora Jesus responde com esse versículo aqui, que é o versículo 29, dizendo o que acabamos de falar agora. Jesus fez uma lista completa das possibilidades do sacrifício. As palavras, ou mulher, para indicar a esposa, são omitidas em alguns evangelhos antigos, pela maior parte das versões latinas também. Irineu e origines, pais da igreja, como também por diversas traduções modernas que seguem os mísseis mais antigos, como o Instituto Brasileiro e alguns outros que a gente vai encontrar por aí. É importante a gente ver que em Lucas, no capítulo 18, versículo 29, aparecem também essas palavras, onde são autênticas. E aí provavelmente, portanto, ou mulher em Mateus foram palavras acrescentadas por alguns escribas, a fim de que houvesse uma harmonia entre os evangelhos, com essa passagem principalmente de Lucas. Para que a lista de Mateus ficasse também mais completa. E é importante a gente observar aqui, que esse versículo tem finalidade de estender o sentido do versículo 28, que se aplica somente aos doze apóstolos, a fim de incluir todos os crentes de todos os séculos. Os crentes que seguem o bom exemplo dos apóstolos, rejeitando o mau exemplo do jovem rico. Aí receberão, claro, o galardão apropriado, não menos que os doze. Então, Jesus quando falava, a gente tem que entender o seguinte, ele não falava só para os apóstolos, para os discípulos diretos dele. Ele sempre tinha um discurso, que ele tinha uma visão universal, porque ele se encaixava para todos aqueles que seguiriam Cristo em todas as épocas da humanidade. Não podemos esquecer que Jesus é o governador espiritual da terra e é o nosso modelo, o nosso guia. Então, tudo o que Jesus disse serviria não só para os apóstolos, para os discípulos dores, mas também para todos aqueles que viessem a segui-lo no que diz respeito ao seu evangelho. E assim diz Mateus, por causa do meu nome. Embora isso seja uma avaliação, Marcos traz o texto mais longo, por amor de mim e por amor do evangelho. Lucas tem o seguinte, por causa do reino de Deus. E não é impossível que Jesus tenha apresentado todos esses diversos motivos como base do sacrifício da abnegação daqueles que o seguiriam. Certamente, durante os anos que passou em companhia dos doze, deve ter proferido todas essas palavras que falam de diversas circunstâncias. E talvez ainda se tivesse referido a outras circunstâncias. Porque algumas passagens foram anotadas nos evangelhos, mas muitas outras não foram. Como uma delas seria motivo suficiente para o crente dispor seu sacrifício necessário? Qualquer uma delas. Aquele que ama Jesus, que ama a causa do Cristo, mais do que seus parentes, suas casas, suas possessões, pode esperar, é claro, a recompensa que vem do amor de Deus. Todo aquele indivíduo, em qualquer humanidade, que faz qualquer sacrifício em prol da divulgação das leis divinas, das palavras que Jesus nos trouxe, vão receber o galardão das recompensas. Mas isso não podemos duvidar. É desse amor que podemos esperar mais do que merecemos ou do que podemos imaginar. A gente não tem noção de todos os benefícios que vamos receber diante de toda a eternidade. A gente não tem noção. Aquele que se dispõe a viver pregando o evangelho, a boa nova, a boa nova de Jesus, pode esperar o recebimento das promessas contidas nesse evangelho. Jesus faz muitas promessas no evangelho. Isso é claro. Os discípulos que prefiram viver para o engrandecimento do nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, e não para vantagens ou para benefícios da sua família, ou a fim de amelhar riqueza, podem ficar aguardando uma recompensa muito maior, e mais sublime do que qualquer possessão terrena, que é a evolução espiritual, é a felicidade eterna, essas coisas. Aqueles que trabalham pelo reino de Deus podem esperar a sua herança quando for estabelecido esse reino celeste à face da terra. Não podemos esquecer que Jesus disse que nós herdaríamos a terra. Bem-aventurados os passos para Deus, porque herdarão a terra. Então, nós vamos herdar a terra, mas uma terra modificada, uma terra muito melhor, e claro, viver em paz, em felicidade, é a maior recompensa que qualquer pessoa pode receber. E é isso que nós podemos esperar do evangelho. Trabalhando em prol do evangelho, trabalhando em prol da divulgação das leis divinas, do cumprimento das leis divinas, tentando auxiliar Jesus nessa tarefa de reformar a humanidade, isso é muito importante e isso é uma coisa que vai alcançar a todos aqueles que realmente forem fiéis à pregação e a vivenciar o evangelho de Jesus. E tem uma outra frase, receberá muitas vezes mais. Algumas antigas traduções, como o King James e Almeida Comentado, dizem cem vezes mais. Todavia, gente, a tradução muitas vezes mais, segundo as versões A, A e B e algumas outras, baseia-se nos mísseis antigos, o que é o BL e alguns outros, e também nas versões egípcias, e no pai da igreja Orígenes, eles que trazem essa questão de receber muitas vezes mais. Essa palavra original de Mateus, cêntuplo, ou cem vezes mais, é a expressão original de Marcos também, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 30. Lucas diz muitas vezes mais, está em Lucas, capítulo 18, versículo 30. O sentido, porém, é o mesmo em todos os três casos. Não somente prometeu a recompensa na vida vindoura, que é a vida no plano espiritual, a gente tem que olhar no que diz respeito à vida eterna, mas espera essa própria vida. Nessa própria vida, a gente já começa a receber os benefícios. Marcos descreve o caráter da recompensa presente. Ele fala assim, O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. O sacrifício próprio ao discipulado rompe com as relações humanas mais preciosas. O indivíduo abandona o seu lar, seus pais, seus amigos, seus irmãos, seus irmãs, até mesmo, se necessário for, a sua terra natal. Todas as suas relações com amigos e parentes se desfazem muitas vezes. No ministério do evangelho, porém, Deus restaura essas relações. Porque assim, no futuro, com o avanço, com a moralização de todos, todas as relações que tiverem sido rompidas por causa do evangelho de Jesus, elas vão se restaurar. É interessante quando a gente vai vendo que ele fala, o cêntuplo de casas, o cêntuplo de irmãos, de irmãs, a gente vai receber muito mais, porque nós vamos ter muitas vidas, muitas oportunidades de conviver com aqueles que nos amam, aqueles que nós vamos, infelizmente, às vezes, tendo que deixar para trás. Nós não pregamos que ninguém deve abandonar a família para seguir o evangelho, mas existem casos em que as pessoas abdicam disso para poder segui-lo. A gente vê o caso do próprio Chico, Chico Xavier. O que ele faz? Ele deixa de formar ou de formatar uma família para poder se dedicar ao trabalho dele. Nós vemos o nosso querido amigo Divaldo também, a mesma coisa. Então, a gente vê que isso é comum. E que tantos outros missionários, a gente vê Madra Tereza, a gente vê outros. Claro, a gente vê, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, que teve família. Formou família, mas nem todos conseguem formar família. E muitos se abdicam disso para poder se dedicar plenamente à missão que vieram fazer. Os novos pais, os nossos irmãos e irmãs, não são parentes de conformidade com a carne em si, mediante a fé, nos vínculos do amor de Deus. E a gente não podemos esquecer que somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo pai, que é Deus. Vamos ter novos irmãos. E nas reencarnações vamos ter novos pais, vamos ter novos irmãos e irmãs. E, claro, serão irmãos consanguíneos. Mas no mundo espiritual, esses irmãos todos que nós deixamos, que nós convivemos em vidas passadas, estarão lá. E nós teremos contato com eles. Todos os que acreditam são filhos de Deus, pertencem à família de Deus. Ali impera um amor superior ao afeto que existe só para o parentesco sanguíneo. É um amor muito mais abrangente. Sabemos também, igualmente, que essa família de Deus substituirá eternamente, em contraste com o parentesco carnal, que é passageiro. A gente sabe que o parentesco carnal é passageiro. Os laços de amor é que nos eternizam no parentesco. E aí nós vamos para o mundo espiritual, que já não são mais laços consanguíneos, são laços espirituais que vão ficando registrados. Quantos parentes nossos, de vidas passadas, estão zelando pela gente no mundo espiritual? Não é verdade? E essas novas relações são eternas, gente. Porque elas não se desfazem. Aí o número de parentes, de pais, filhos, irmãos e irmãs, aumenta grandemente. Porque se nós pensarmos em diversas, diversas reencarnações, quantos parentes nós temos? Marcos diz cêntuplo, ou seja, cem vezes mais. Além disso, o discípulo obtém muitas outras possessões materiais. Tudo quanto pertence aos seus novos irmãos, agora é seu também. Já vai chegar um tempo na Terra em que não vai haver desigualdades, que nós todos poderemos usufruir dos bens da Terra, dos benefícios que a Terra poderá nos dar. Isso, com certeza, teremos mais à frente. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, que diz o seguinte, E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, nós estamos aqui conversando sobre essa questão do Evangelho de Jesus, Jesus falando aí do nosso sacrifício pela causa do Evangelho, que será centuplicado. Todo sacrifício recebemos cem vezes mais, muito mais. Na família de Deus, o indivíduo acha sustentáculo físico e regozijo espiritual, porque é uma família muito mais abrangente. Brown, que é um pensador até das igrejas evangélicas, ele disse cem vezes agora neste tempo, Essa é a forma da reconstrução de todas as relações e afeições humanas na base cristã entre os homens, depois de tais relações e afeições terem sido sacrificadas, em sua forma natural, no altar do amor a Cristo. Claro, gente, todos nós, de alguma forma, estamos sacrificando algumas coisas. Eu fico vendo, por exemplo, nós no campo da mediunidade. Eu fico me lembrando do meu trabalho, dentro da instituição espírita, da casa, do trabalho mediúnico. Quantos aniversários meus, eu passei dentro da casa espírita, em mesa mediúnica, fazendo tarefa, quantos aniversários da minha esposa eu não estava em casa, porque eu estava na casa espírita, em trabalho mediúnico. E quantos da minha mãe, do meu pai, e não deixei de amá-los. Graças a Deus, tenho uma esposa extremamente compreensiva, que é trabalhadora da casa espírita também. E, no tempo que meu filho era pequeno, que ela não podia estar na mesa mediúnica, que um dos dois tinha que estar em casa, para cuidar da criança, ela, eu dirigia o trabalho mediúnico, então ela, ficava em casa, eu entendi isso, passei o aniversário dela, na reunião mediúnica, passei meu, passei do meu filho, entendeu? Porque, a gente não pode, ah não, hoje é aniversário, eu não vou, não, a gente tem uma responsabilidade, para com Deus, para com Cristo. No meu caso, eu achava por bem fazê-lo, tem gente que não acha, mas, é o direito de cada um. O próprio Brown, ele, também observa que o próprio Jesus, ofereceu o primeiro exemplo, o padrão desse tipo de sacrifício, porquanto, ele também abandonou sua casa, sua profissão, seus pais, seus irmãos, irmãs e seus amigos. A gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 49, 50. E aí, a gente se consola, ao observar, que esse tipo de sacrifício, é um sacrifício agradável a Deus. E, por fim, haverá de dar recompensa, esse tipo de atitude e ação. E assim, é claro que eu não posso fazer assim, ah não, eu vou ficar, na casa espírita, nas minhas atividades, porque eu quero uma recompensa. Pelo amor de Deus, a gente tem que falar, por amor ao Cristo, por amor ao trabalho, por amor àqueles que necessitam, é isso que nós temos que ter. Existem muitas pessoas que fazem esse tipo, porque não estão lá para receber recompensa, estão lá para trabalhar para o Cristo. Isso é o mais importante. Os benfeitores espirituals, sempre estarão nos apoiando, quanto mais desinteressadamente estivermos trabalhando, é claro. A gente tem que ter isso sempre, como padrão em nossas vidas. A gente está pensando, é realmente estranho que esse versículo tenha sido usado, por muitos missionários modernos, para internarem os próprios filhos em escola, onde ficarão sob o cuidado de outras pessoas, para eles cumprirem mais convenientemente os deveres do seu serviço missionário. A gente vê, não na doutrina espírita, mas em outras religiões, a gente vê que pessoas praticamente abandonam seus filhos. Uma coisa que eu estava falando, é você estar na casa espírita, em alguns momentos, em aniversário, uma coisa, outra coisa é você abandonar seus filhos. Porque eu sempre me dediquei muito à casa espírita, mas eu nunca me dediquei da educação do meu filho. Nunca me dediquei de estar presente nos momentos que ele precisou. Isso a gente tem que, temos que ter isso. Nunca, entendeu? Nunca deixei minha esposa nos momentos que ela precisou. Isso a gente tem que ter em mente. Ah, eu vou deixar a educação do meu filho para os outros, porque eu tenho tarefa na casa espírita. Não, eu tenho tarefa na casa espírita e vou conciliar com a educação do meu filho, porque esse é um dever meu. Não é razoável que nos desvestilhemos dos nossos filhos, negligenciando o treinamento, a instrução deles, a fim de cuidarmos dos filhos alheios. Nós temos que cuidar dos alheios, cuidando dos nossos também. O exemplo tem que vir de casa. Tudo isso, gente, esse tipo de essa prática, é contrária ao claro ensino ministrado por meio de Paulo. Em primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, olha o que ele fala. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E só para a gente ficar registrado, a gente tem que ter obrigação, temos que ter responsabilidade com os nossos da casa. O exemplo tem que vir aqui sim. E isso é verdade. Pois até os próprios descrentes, os que não acreditam em nada, sentem responsabilidade de cuidar dos seus filhos, gente. Precisamos ajuntar aqui que o fornecimento de dinheiro para cuidar da educação dos filhos dificilmente corresponde ao cuidado que os pais devem ter por seus filhos. Segundo a espécie desse versículo. Tem gente que acha assim, ah, eu vou pegar meu filho e vou botar na escola, botar na escola boa, professor que eu eduto, e vou me dedicar ao meu trabalho missionário e deixo o filho para lá. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que cuidar dos nossos filhos. Não é dinheiro, é presença, educação, olhar os detalhes, perceber os desvios morais e ir corrigindo. A gente tem que ter cuidado com isso. O próprio Jesus condenou fortemente a atitude que os judeus tinham contra a feição natural que deve unir as famílias, especialmente no caso dos filhos que devem cuidar de seus pais quando se tornam idosos e necessitados. Quanto mais devemos cuidar das crianças desamparadas, especialmente dos nossos filhos. Claro, ajudar as crianças desamparadas é um trabalho magnífico, mas não podemos abdicar de cuidar dos nossos filhos. Temos que educar os nossos filhos. Terceirizar a educação é uma coisa muito séria. O texto de Mateus, no capítulo 15, versículo de 3 a 5, diz o seguinte. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, Honrai a teu pai e a tua mãe. E quem maldicera o pai ou a mãe morra de morte. Mas vós dizeis, Qualquer que disser ao pai ou a mãe, É oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. É interessante que isso aí Jesus fala, porque o judeu, o que o judeu fazia? Eles consagravam o seu dinheiro a Deus. E aí, como o dinheiro era consagrado a Deus, Eles não davam dinheiro aos pais. Porque alegavam que o dinheiro estava consagrado a Deus, Não precisavam dar aos pais furar E não cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. E aí viviam se esbaldando com o próprio dinheiro E não davam uma migalha para o pai e para a mãe. Esse mandamento de Deus Prescrevia a afeição natural entre pais e filhos. Estabelecia a responsabilidade entre eles. E aí fingindo se vira a Deus, Porém os homens haviam encontrado um meio De negligenciar essa responsabilidade. Alguns missionários de algumas igrejas, Vamos falar até principalmente das igrejas, Porque na doutrina espírita a gente não vê muito isso, Abandonam os próprios filhos, Como se dissessem corbã. Corbã era isso. Quando você fala corbã, É que os teus bens estão dedicados a Deus. Então você não dá eles a ninguém. Nem a pai, nem a mãe, nem a filha, nem a ninguém. Isso é dom a Deus. Ou, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim. É corbã. E com essas palavras, Deixam a responsabilidade de criar os seus filhos em mãos de estranhos. E aí por essa ação, Ainda tenha coragem de esperar uma grande recompensa. Quem abdica de cuidar dos filhos, Não imagine recompensa não, gente. E o versículo que segue diz o seguinte, Porém muitos primeiros serão os últimos, E os últimos os primeiros. Mateus capítulo 19, versículo 30. Não nos iludamos pensando que essa atitude é justa, gente. O 18º capítulo do Evangelho de Mateus Mostra o grande respeito de Jesus para com as crianças. E mais do que isso, Seu grande amor às crianças. Precisamos seguir o exemplo deixado por Jesus. E certamente que abandonar os nossos filhos Não pode ser uma necessidade para quem almeja servir a Deus. O exame detido de muitos casos Ilustra o fato de que Muito raramente Os pais missionários Têm verdadeira necessidade Deixar a tarefa de criação dos seus filhos Na mão de terceiros Afim de que possam servir a Deus. Não tem necessidade disso. Isso, claro que não. Usualmente, Há outras soluções Que lhes permitem instruir seus filhos Sem necessidade de se desfazerem da companhia deles. E sem que isso Em nada interfira no seu serviço a Deus. O serviço cristão Que requer o abandono das crianças Só pode ser feito por aquele Que observa uma sugestão de Jesus Acerca do celibato. Aí tudo bem. Ah, eu vou ser celibatário. Chico foi celibatário De volta também. Conforme encontramos em Mateus Lá no capítulo 19, versículo 10 a 12 As nossas obrigações Para com os nossos filhos Não são menores Que qualquer outras obrigações Da ética cristã Ou do serviço do evangelho Aquele que abandona os próprios filhos Comete um ato Que até mesmo Entre os descrentes e ateus Não pode ser aprovado Isso a gente tem que lembrar Essa é a principal Promessa do evangelho E todo o destino da vida humana Nas escrituras A vida presente é sempre apresentada Como oportunidade de preparação Para a vida vindoura Quando o homem haverá de alcançar A vida espiritual Uma vida A vida eterna Podemos dizer assim O homem é primariamente Uma criatura espiritual Porém Visto que habita em um corpo Precisa passar pela morte Pelo desencarne E reencarnar outra vez Que é abandonar Essa casa de barro Nessa casa de carne É isso que é O espírito entra nos lugares espirituais E prossegue no processo De se transformar Segundo a imagem de Cristo Essa transformação É de natureza moral Espiritual e metafísica Dessa maneira O indivíduo torna-se realmente Outro tipo de criação Essa forma de recompensa Não pode ser expressa Por termos tais como O centro Que expressa o caráter De recompensa presente Porquanto a recompensa Própria da vida eterna É extremamente elevada Ultrapassando em muito Todas as percepções humanas Então Vamos ficando por aqui E semana que vem Estaremos mais uma vez Reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus Até lá Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita Sobre o guia e modelo Da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes